Tem muita gente que vive isso aqui, viu? Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhora Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você Me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhora É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Eu não sou passarinho pra você me prender Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhora Mas você não tem um coração, tem uma ganhora Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhora Você não tem um coração, tem uma gaiola